Olá galerinha, olá família, tudo bem? Eu sou a Elisane e hoje eu tô aqui para dar uma sequência nas atividades da turma do quinto ano, que vocês têm acesso entrando no site da Prefeitura de Itapevi e clicando no link lição de casa. Pessoal, nós estamos na quinta semana e no nosso quadro de rotina semanal, nós temos algumas atividades para desenvolver. Lembrando que todas as atividades têm adaptação para as crianças com deficiência. Agora vamos para a nossa atividade. Nessa semana eu vou auxiliar vocês nas atividades de língua portuguesa e ciências. Na segunda-feira nós vamos trabalhar língua portuguesa, nós vamos fazer um relato pessoal, que habilidade que vocês vão desenvolver. A leitura, a escrita, a memória e a criatividade. Como que vamos fazer esse relato? Primeiro, vocês vão preencher essa tabela que vocês vão encontrar lá no link e lá terá informações pessoais para você preencher. Então vocês vão colocar nome, local onde mora, um problema ou dificuldade que existe no lugar onde mora, medos, o que quero ser quando crescer, pessoas de quem eu gosto, coisas de que eu gosto e meus sonhos. Preenchou essa tabela? Nós vamos para o próximo passo. Vocês vão pegar as informações desse quadro e vão produzir um relato de algo especial que aconteceu com vocês. E vocês terão um tema para desenvolver. Momento especial. Neste relato pessoal, vocês vão narrar o momento vivido na primeira pessoa. primeira pessoa. Primeira pessoa do singular, eu e primeira pessoa do plural, nós. Isso vai depender do contexto de vocês. E vocês vão utilizar o verbo no tempo passado. Qual que será a estrutura do nosso texto? Na introdução, vocês vão apresentar o personagem, o local e o momento ocorrido. No contexto do nosso texto, vocês vão narrar o momento vivido. Não esquecendo de usar o verbo no passado. Daí nós vamos para o desfecho do nosso texto. No desfecho, vocês vão relatar o aprendizado que vocês tiveram com esse momento vivido. Então, lembrando a estrutura do nosso texto, introdução, contexto e desfecho. Eu trouxe aqui um exemplo de um relato pessoal para vocês. A viagem. No meu aniversário, fui viajar com o meu tio, com a minha tia e com o meu irmão. Planejávamos ir a Porto de Galinhas. Contudo, havia um probleminha. Teríamos de ir de avião. Quando fiquei sabendo, desisti da viagem. Vai que aquele avião cai. Percebi que se eu pensasse assim, não ia poder fazer nada na vida. Vamos andar de bicicleta? Não. Vai que caia e me machuque. Vamos à montanha russa? Não. Vai que ela quebre. Então decidi. Ia viajar. Ia superar o meu medo. Até que o dia da viagem chegou. Estava nervosa, aflita, tremendo. Saí de casa, indo de táxi, ao aeroporto de Congonhas. No local, fazendo check-in, não havia ninguém na fila. Foi rápido. Estávamos sentados em frente de onde iríamos embarcar. Depois de uns 10 minutos, chamaram meu avô. Fiquei em frente do avião. Não sabia o que fazer. Chorar, andar ou voltar. Determinado momento, tive de entrar. Sentei em meu lugar e o avião decolou. Nada de medo. Até comi meu lanchinho. Estava uma delícia. Ocorreu tudo bem. A partir daquele momento, não tive mais medo de avião. Inclusive, gosto de estar nele. Beatriz Ferreira Nova. Agora, vocês vão pegar o caderno de registro de vocês e vão fazer o seu relato pessoal, falando desse momento especial que vocês viveram. Espero que vocês utilizem o relato que eu trouxe para vocês como inspiração. Usem a criatividade de vocês. Agora, nós vamos para a atividade de quarta-feira, onde nós vamos aprender um pouco de ciência. E nós vamos falar de dois assuntos importantes. Saneamento básico e preservação do meio ambiente, começando em casa. Na nossa primeira atividade, nós vamos falar sobre o saneamento básico, que está ligado à nossa qualidade de vida. Quais são os serviços que fazem parte do conjunto do saneamento básico? Nós temos a distribuição de água potável, o tratamento do esgoto sanitário, a coleta de lixo e a limpeza das vias urbanas. E temos a drenagem das águas pluviais. Agora, vocês, junto com a sua família, vão fazer uma pesquisa de como funcionam os serviços de saneamento básico. Fez essa pesquisa? Vocês vão pegar informação de como é realizado esse serviço no bairro de vocês. Pegou essas informações, nós vamos fazer o registro da nossa atividade. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês e vão fazer um breve comentário de como funciona o saneamento básico no bairro de vocês. E vão dar a opinião do que vocês acham bom e do que precisa melhorar. Ok? Agora, nós vamos para a nossa segunda atividade. Nós vamos falar sobre a preservação do meio ambiente, começando em casa. Nós sabemos que as nossas atitudes influenciam muito no meio ambiente. Então, como nós podemos contribuir para a preservação do meio ambiente e como vocês, crianças, podem contribuir com pequenas atitudes realizadas em casa na preservação do meio ambiente. O que nós vamos fazer nessa atividade? Vocês vão pegar o caderno de registro de vocês e vão descrever quatro atitudes sustentáveis que vocês podem realizar em casa. Ok? Por exemplo, uma atitude que a gente pode observar se nós estamos fazendo em casa. Como que está sendo feito o descarte de lixo na sua casa? Vocês separam o que é reciclável? Se vocês já fazem isso, continue fazendo. Se não fazem, vamos começar a fazer. Agora vocês vão pegar o caderno de vocês e vão registrar. Descarte do lixo. Separar o lixo. Outra atitude que a gente pode ver se está sendo feito em casa é como é feito o descarte do óleo. Como que é feito esse descarte do óleo na sua casa? Joga na pia? Joga no vaso sanitário? Qual é a forma correta da gente fazer o descarte do óleo? Vocês vão pegar Uma garrafa pet Um funil, se vocês estiverem em casa e vão deixar reservado num cantinho lá na cozinha. E toda vez que forem fazer esse descarte do óleo vocês vão descartar dentro dessa garrafa. Encheu a garrafa? Vocês vão guardar. E quando voltarmos a nossas aulas presenciais vocês irão trazer para a escola porque as nossas escolas fazem a coleta desse óleo. Outra sugestão que eu tenho para vocês é que vocês façam uma pesquisa sobre hábitos sustentáveis. E vocês vão encontrar bastantes sugestões de hábitos que a gente pode colocar em prática e assim ajudar na preservação do meio ambiente. Pessoal, uma coisa muito importante façam um registro dessas atitudes no caderno de vocês mas coloquem em prática porque assim vocês vão estar colaborando na preservação do meio ambiente. E é isso, galerinha. Essas foram as lições de casa dessa semana. Não esqueçam de lavar as mãos proteja quem vocês amam fiquem em casa compartilhem o link para que mais pessoas possam ter acesso. Tchau, tchau! E aí